Mas nenhuma ainda, tipo assim, eu tô realmente gostando, tá ligado? A de Conde, a de Conde e Revenante eu até acho legalzinha assim, mas sei lá. Mas eu vou criar ainda uma pra Revenante. Agora Mesmer quando cai no aleatório aí eu jogo, mano. Até que jogo até que razoavelmente bastante. Não muito, mas esqueci de dar invisibilidade aqui, mano. Meu Deus, sem querer. Vou dar pra fight ali rapidinho. Tchau. 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 Que? Pegou? Tá em mim ingrato, hein, mano. Tchau. 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 Ah, não me ressoou? What? Meu Deus, errei o timing do res, guys. My bad. Caralho, eu vi que o espírito ainda tava ali, mano. Achei que ele ainda ia bater. Ele já tinha batido. My bad, mano. Eu realmente contava com esse res. Faz tempo que eu não jogo com essa build. Eu acho que é por isso que eu errei o timing, mano. Meu Deus do céu. Olha esse dano, viado. Ele matou meu pet com um hit, mano. Tá aqui, tá aqui. E... Muito broken, né, mano? Cê é louco. Ah, que esse Tiff tá um negócio... Sem igual, véi. Tem mais um negócio. Tô com que eu não me fazia. Tá aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Little bostinha Chegando irmão, segura aí em vivo Boa time Vamos lá ressair ele, ele vai morrer, eu vou ressair ele Aí gostei de ver Opa, opa E morrer o resto E morrer o resto Sério? Nossa, mano, ele tava com 99% Ah, eu achei que ele ia ressar Caralho, tô errando o timing de res demais hein E hoje, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Meu Tiff já tá indo lá decapar o Far Só que a nossa Home tem gente Tchau, tchau Tchau, tchau Morrer o resto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Me fez esse tanque então, vai Ai, quero ver Ai, quero ver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau